Galera, deu muito ruim, é de noite, eu tô aqui no parque de diversões e o Hugwug tá correndo atrás da gente Eu tava me divertindo nos brinquedos aqui do parque de diversões e de repente o Hugwug gritou o meu nome E começou a correr atrás de mim, eu não tô nem acreditando o que esse bicho quer comigo Eu também não vou ficar parado pra ver, só que tem um grande problema Eu deixei o meu carro lá no estacionamento Será que eu pulo aqui? Não, mas se eu pular eu vou me machucar dessa altura Caramba, fala de uma vez o que você quer, Hugwug, senão eu não vou parar de correr O que? Você quer me ajuda? Me ajuda pra quê? Fala logo de uma vez, senão eu vou pular, hein Olha que eu pulo, pulei Fiz um parkour aqui, eu consegui dibrar ele, galera Dei o drible aqui e o Hugwug tá fazendo a volta Que doideira, o que? Você quer encontrar os seus irmãos elementais? Essa hora da noite? Deixa eu ver que horas são Nossa, são 23 horas da noite Você tá falando sério, Hugwug? Eita, ele parou de correr quando eu parei Vamos ver se é verdade, vamos ficar aqui O que? Então você quer me ajuda mesmo? Fica longe Você quer me ajuda pra encontrar os seus irmãos elementais? Tá bom Eu te ajudo desde que você não faça nenhum mal comigo E tem que ser amanhã Porque agora já tá na minha hora de dormir Na verdade até passou da minha hora de dormir já, hein Então eu vou ir pra minha casa dormir E amanhã eu e você vamos procurar os seus irmãos elementais aqui no GTA V Ah, você quer passar a noite lá em casa porque você não tem onde dormir? Beleza, pode ir lá pra casa sim E se você aí já curtiu a ideia de encontrar os irmãos elementais do Hugwug Aqui no GTA V Você já clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Porque só assim você aí não vai perder nenhum videozinho Então se inscreva agora mesmo E vamos lá pegar meu carro Pra ir pra minha casa, Hugwug Vem correndo Vem na correria Que o carro tá lá no estacionamento E pronto, Hugwug Eu já peguei o localizador de criaturas elementais com o Michael E ele disse que eu posso utilizar hoje à tarde Então nós temos que encontrar os seus irmãos elementais hoje à tarde ainda Já vou colocar esse negócio aqui pra funcionar Vamos lá Um, dois e três Pronto, já apareceu a localização no mapa Entra aqui dentro do carro E vamos rapidamente ir pra lá Ah, vai no banco do carona Tá bom, tá tranquilo Vamos lá galera E você aí já comenta qual é o primeiro irmão elemental do Hugwug Que nós vamos encontrar Vai ser o de gelo O de terra O de fogo Ou o das trevas Comenta aí que eu quero tá sabendo Aproveita que tá comentando E clica no botão de gostei, hein Ah, não se esqueça de se inscrever no canal E clicar no sininho porque é muito importante Agora vamos acelerar do Hugwug E é isso aí mesmo Hugwug Pelo jeito nós vamos ter que subir essa montanha gigantesca Com esse carro off-road pra chegar no seu primeiro irmão elemental Bom, eu já comecei batendo esse carro off-road mas tá tudo sob controle Pelo visto ele é blindado Porque ele nem arranhou Vamos subir a montanha aqui rapidamente Porque ele tá do outro lado da montanha Olha só, nós temos que atravessar aqui a montanha O mais rápido possível Pra ele não ir pra outro local E a gente tem que procurar ele de novo, hein Vamos que vamos Isso tá sendo muito legal e divertido E se você aí tem alguma ideia de vídeo aqui pro canal Maurício Moura Já deixa ela aí nos comentários mesmo Que eu vou tentar gravar Então comente aí agora mesmo Que nós já estamos chegando E vejam só Lá tem um lago e uma floresta com algumas árvores Então pode ser o de gelo ou água Ou até mesmo o da terra, né Vamos lá, hein, Hugwug Será que a gente vai encontrar o seu irmão elemental? Vamos que vamos Descendo bem devagar pra não capotar esse carro Porque senão vai dar muito ruim Bom, agora é só a gente descer do carro e procurar A localização eu acredito que esteja certa Porque esse localizador sempre funciona O Hugwug elemental, cadê você? A gente veio aqui só pra te ver, hein Eita Olha só isso daqui, galera Acabamos de encontrar o Hugwug elemental da terra Ih, derrubamos ele sem querer Oi, Hugwug elemental da terra Tudo bem com você? É, eu sou o Maurício Moura Eu sou amigo do seu irmão Hugwug E nós viemos até aqui pra te encontrar Olha só Ele tem uma árvore desenhada na barriga Bom, agora chega de enrolação Vamos logo de uma vez E encontrar o seu próximo irmão elemental Eu vou colocar o localizador pra funcionar agora mesmo, ó Um E dois E Três Pronto, já funcionou Agora entrem no carro E vamos que vamos Agora vocês dois coloquem o cinto de segurança Porque essa subida vai ser muito hardcore Que eu vou ativar o nitro aqui do carro Na verdade eu já te vei E nós vamos subir rapidamente pra chegar até lá O mais rápido possível Porque hoje eu tô com pressa, hein? Vamos que vamos Eu tô muito ansioso pra encontrar o próximo irmão elemental do Hugwug Se você também tá Já clica no botão de gostei E comenta Eu tô sim, Maurício Vamos que vamos Eu vou ativar o nitro Iha O negócio tá sendo doido demais Já fizemos uma incrível manobra com o carro É Com certeza esse carro aqui é blindado Eu não tinha certeza Mas agora eu tive Porque nós batemos em uma árvore Em algumas pedras E o carro continua intacto Galera Nós estamos nos aproximando do local E começou uma nevasca tenebrosa Inclusive Aqui é uma praia que tá tapada de neve E pela localização Que o localizador marcou no mapa Ele está em uma ilha aqui em frente Vamos fazer o seguinte, ó Eu tô atolando aqui na neve Vocês dois ficam aqui Que eu vou ir nadando até lá Ver se ele tá nessa ilha mesmo E se ele tiver Eu vou trazer ele pra cá Junto com vocês, beleza? Agora vamos acelerado Até aquela ilha ali, galera Ufa! Finalmente estamos chegando até a ilha Essa água tá super gelada Por conta dessa nevasca E agora nós temos que dar um jeito De encontrar o Hugwug Elemental que tá aqui na ilha O Hugwug! Cadê você? Eita! Tá aqui ele Olha só! E é o Hugwug Elemental do gelo Por isso que tá essa nevasca tenebrosa Por favor, seu Hugwug! Eu sou amigo dos seus irmãos Hugwugs E eu preciso que você pare com essa neve Porque eu tô com muito frio Por favor, para! E pronto, galera! Ele já parou com a nevasca Agora vamos fazer o seguinte Os seus irmãos estão nos aguardando lá Hugwug Wugwug, elemental de gelo Agora faltam apenas mais dois Vamos lá! Eu vou fazer aqui o localizador funcionar Para revelar a próxima localização Um... E dois... E três... E pronto! Esse não parece estar tão longe Vamos lá! Vem, vem, vem! Todo mundo entra no carro Que a gente já vai encontrar ele Porque aparentemente Ele está no topo de uma montanha Então entrem no carro Se segura aí Hugwug, elemental de gelo, hein? O negócio vai ser doido com esse carro aqui Porque nós vamos sair muito acelerados E é o seguinte, galera Para encontrar o próximo irmão elemental do Hugwug Nós vamos ter que subir essa gigantesca montanha Aqui em frente Então vamos começar Porque o caminho vai ser muito longo Eita! E o Hugwug, elemental de gelo Acabou de cair do carro Eu falei para ele se segurar Mas não adianta, né? Ele queria ficar ali de boa E é o seguinte Se você quer ver os próximos vídeos aqui do canal Maurício Moura É muito importante que você aí Se inscreva aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí E clica no sininho Porque assim Você não perde nenhum videozinho, beleza? E saem vários vídeos legais Todos os dias aqui no canal Inclusive eu já encontrei As bonecas malvadas Elementais aqui no GTA V Que foi muito tenebroso Então se você não viu Eu vou deixar o link aqui na descrição Para você assistir depois de ver esse vídeo aqui Ok? Agora vamos subir aqui a montanha Para encontrar o próximo irmão do Hugwug E completar essa nossa missão Bom, eu acho que a gente deixa o carro exatamente aqui E segue a pé Até encontrar o seu próximo irmão elemental E está muito quente nesse local, hein? Nossa! Está muito próximo do sol Por isso que é tão quente aqui em cima Oh, Hugwug elemental! Cadê você? Vem logo vocês três, logo de uma vez Ih, olha só galera Acabamos de encontrar o Hugwug elemental de fogo Por isso que ele está aqui, ó Ele gosta de calor E ele está no topo do monte Tila Para pegar um salzinho Olha só, Hugwug Encontramos o Hugwug elemental de fogo O Hugwug elemental de gelo O Hugwug elemental de terra Agora só falta o das trevas Vamos ir encontrar ele? O que? Vocês quatro não querem ir encontrar ele Porque ele é malvado Eita, galera! O Hugwug elemental das trevas é malvadão Então, algum outro dia nós vamos caçar ele E se você quer ver esse vídeo Clica no botão de gostei E comenta Eu quero, Maurício E se inscreva aqui no canal agora mesmo Não perde tempo Se inscreve para ver esse próximo vídeo Caçando o Hugwug elemental das trevas Aproveita também E clica num desses outros vídeos Que está aparecendo aí na tela